Se eu te beijar Eu vou gostar, se eu gostar É meio caminhonado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Então deixa agora Se eu te beijar Eu vou gostar, se eu gostar É meio caminhonado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que está onde está fora Que está onde está fora Nessa E aí